J James, áudio e vídeo J J T C E F É o calor da mulher a ver Tamir, Sargelar e Vanessa, as gatilhas frecheiras no copo J James, J James, áudio e vídeo Apo arrasar Eu fui dançar no barroco, nasce a prata do sertão Misturando um barroco, um tom do madeirão Eu peguei uma menina nova, dei um belo se cantando E nós caímos no barroco e pude aquela agitação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansada, naquele suco que não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansada, naquele suco que não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar no barroco, nasce a prata do sertão Misturando um barroco, um tom do madeirão Eu peguei uma menina nova, dei um belo se cantando E nós caímos no barroco e pude aquela agitação Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansada, naquele suco que não queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogando pro lado, me jogando pro outro Eu já estava cansada, naquele suco que não queria deixar a menina no salão E aí Bota por cima, bota por cima, rapaz Uhul Vamos lá Jotas James, áudio e vídeo E aí, garoto Uhul Uhul Vapakê O chafo Uhul Vapakê Valeu boi Vapakê Valeu boi Valeu boi Valeu boi É festa de apartação Oh meu pai, parecista Peça a sua proteção A chACE mulher bonita É a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro Falando tapaquejado, meu povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro Falando tapaquejado, meu povo brasileiro Pra rea queda do boi O quebra tem que estaminhes Falei que ali é dançado Um abraço, tamo junto J James, áudio e vídeo Eu conheci uma americana lá na Águia que já nasceu Ela falava comigo e eu não entendia nada A minha cabeça ela só queria posar E não deu outra, tomei uma e já veio pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Flávio do Gado Chama Uhul Ali Balaz Tucu 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 Ali Balaz Eu conheci uma americana lá na Águia que já Ela falava comigo e eu não entendia nada Ah, minha cabeça ela só queria posar E não deu outra, tomei uma e já veio pra dançar Ela dizia assim 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 Ela dizia assim